Oi gente, hoje eu vim fazer a resenha de mais uma paleta, como vocês sabem eu sou apaixonada por paletas, tenho várias e quando eu mostrei no meu vídeo de comprinhas algumas meninas me pediram para fazer a resenha dela, então eu vou mostrar para vocês em vídeo as cores e tudo mais, dessa paleta da Estila, que é a paleta Soul, eu mostrei ela para vocês no meu vídeo de comprinhas de setembro, já faz tempo, e o nome dessa coleção é sobre Os Olhos São a Janela, o nome da coleção é Os Olhos São a Janela, então essa aqui seria Os Olhos São a Janela da Alma, e a paleta, eu não consegui mostrar muito bem porque eu estou na frente da janela, mas ela é assim, ela é muito bonita, ela é dourada na embalagem e esses três S da Estila que tem aqui no meio, eles são em ouro antigo, tipo um cobre, e ela é grandona, ela é do tamanho da minha mão, dentro dela vem esse anfitinho aqui, um manualzinho, e tem algumas dicas de maquiagem com as cores aqui, dizendo qual cor usar para fazer o olho, e também os nomes das cores aqui, eu vou deixar os nomes para eu me guiar e mostrar para vocês. Então ela abre assim, com a mão, baixa, ela é bem pesadinha, e ela vem com um papelzinho protegendo. E ele tem um poema, mas está em inglês e eu nunca traduzi. O espelho dela é enorme, gente, então eu vou virar aqui para não ficar mostrando a minha câmera. Olha só as cores. Que coisa mais linda. Quando eu vi essa paleta, eu vi essa e mais as outras quatro, porque são quatro na coleção. Eu vi no canal de alguma gringa, porque tem umas gringas que elas compram absolutamente tudo que é lançado. Então eu assino alguns e acabo vendo essas coisas. Até é bom cancelar a assinatura, porque é só para deixar a gente doida. Então são 12 cores, olha só, 12 cores. Essa é mate, essa também é mate, essa também é mate, essa é mate, e a preta também é mate. O resto, elas são cintilantes. Então eu vou fazer um swatch e mostrar para vocês como elas ficam. Eu ainda não usei e eu não ia usar. Eu ia deixar ela fechadinha e guardadinha, porque eu já tenho muita paleta aberta. Mas como vocês me pediram, eu vou mostrar, né? Principalmente para a Dona Eloisa, né, Elo? Que tu queria ver como são as cores para poder comprar. Eu vou mostrar, tá bom? Então, assim, as primeiras três sombras aqui. A primeira é a Light, essa segunda aqui é Individual, e essa aqui, que é um marrom escuro, é a Pink, B-E-I-N-G. Eu não falo inglês. Vamos lá. Vamos passar o dedinho. Três tons neutros. Esse tom aqui, ó, para colocar no conca, vou fazer uma transição com o marrom. Gente, que bonito. Laranja. Ele é um marrom alaranjado. Vou passar na minha mão, não tem primer, não tem nada. Olha a pigmentação. Essa aqui é muito clarinha, né? É mais para iluminar mesmo. Não tem como fazer grandes coisas com ela. Mas eu gostei da pigmentação para sombras mate. Tá bom a pigmentação. Agora vamos para as outras três. Essa é a Kitten, essa é a Fection, e essa é a Character. Uma coisa tipo Character, Character. Essa aqui. Preta. Preta não, ela é um marrom fechado, assim, com brilhos. Ai, gente, até o cheirinho dela é bom. Olhem as cores. Olha, a textura delas é gostosa, como se elas fossem um pouco cremosas, assim. Vou passar na mão, que daí vocês conseguem visualizar melhor. Olha só. Bonitas. Muito bonitas. Super curti. Super, super curti. Agora as próximas três. Essa aqui é a Touch. Essa é a Hurt. E essa é a Peace. Tá horrível essa iluminação, né? Gente, dá até um desânimo de gravar com essa iluminação tenebrosa. Olha só. Olha que bonita essa aqui. Essa aqui também tá muito bonita. Essa é a Touch, Hurt e Peace. Vamos para a mão. Bonitas as cores. Ela é basicamente uma paleta neutra. Todas essas cores a gente encontra parecidas em outras paletas neutras. Mas quando as pessoas são loucas por paletas, como eu sou, acabam comprando paletas com sombras parecidas com as de outras que tu já tem. Quem explica? Essa aqui é a Vitality, essa é a Substance e essa é a Essence, a preta. Essence. Bem bonitas. Vitality, Substance e Essence. Vitality, Substance e Essence. Que bonita essa aqui, ó. Ela é bem dourada. Ela não parece que ela é muito dourada, mas ela é. E elas não esfarelam, gurias. E gurizes. Olha só. Passei o dedo e elas não esfarelam. diferentes de outras paletas que já na primeira passada de dedo se esfarela bem a sombra. Essas aqui não. Então, é a Essence, Substance... Não. A Essence é a preta. Essence, Substance e Vitality. Essa douradinha é a Vitality. Muito bonita. E o preto é aquele tipo de preto que tu consegue construir o preto. Sabe? Não é aquele preto muito preto que se tu erra, acaba com a maquiagem. Eu particularmente prefiro preto assim. O preto que tu vai construindo, que tu vai colocando, a quantidade de preto que tu precisa e que tu quer. Tá? Então, meninas e meninos, essa foi a paletinha Soul da Stila. Eu comprei a minha com a Yuyu Contato, mas ela não faz mais encomendas, né? Ela só vende o que ela tem a pronta entrega. Não lembro quanto eu paguei. Não lembro quanto eu paguei. Já faz um tempinho que eu comprei, então nem vai adiantar eu falar o preço pra vocês, porque o dólar já, né, subiu vários degraus. Então, essa é a paletinha, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês se inscrevam. Espero que vocês curtam o vídeo pra mim. Apertem o gostei. E deixem aqui abaixo os comentários falando o que vocês acharam. E se vocês têm algum produto da Stila, né? Porque eu não tinha nada da Stila antes. E a próxima que eu vou mostrar pra vocês, gente, é a Spirit. Mas isso fica pra outro vídeo. Tá bom? Tchau, tchau! Tchau, tchau!